Salve, clã! Firmeza! Mano, tá afim de um conteúdo bem bosta? Bem legal, variado, frequente, algumas dicas, trollagens e com muita qualidade? Bom, você veio ao lugar certo. Bem-vindo ao Vila Lava Plays! Fala aí, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal! E hoje estarei aqui pra conversar com uma inteligência artificial, galera! Vai ser muito da hora fazer isso! Não é bem uma gameplay, mas sim, é bem parecido com o jogo. É basicamente, pessoal, uma assistente virtual, né? É aquela parecida com a Cortana, entre outros que a galera conhece. Porém, esse aqui é o Jarvis, galera! Eu vou apresentar pra vocês o Jarvis. A gente vai estar trocando uma ideia com ele. Ele te ajuda a saber várias coisas durante o dia. Ele pode ler seus e-mails, se caso você quiser. E, mano, eu vou deixar o primeiro link na descrição pra vocês conhecerem o site. Tem uma versão gratuita do Jarvis e tem a versão Pro Ultra, que é a versão paga também. Eu consegui a versão Pro Ultra, tá, galera? Pra trazer aqui pra vocês. Eu fiquei muito feliz com essa novidade, achei bem divertido estar conversando com ele. E eu espero que vocês gostem. Então, vamos iniciar o Jarvis aqui e vamos falar com ele pra ver o que ele tem pra nos dizer, o que mais ele quer trocar ideia com a gente aqui. Olá, Shep. Permita-me carregar os arquivos necessários. Estou ligando ele, tá, galera? Então, quando ele liga, ele tem toda uma apresentação de sistema. E vamos ver como é que vai ser isso aqui, mano. Bom dia. São 10h47 da manhã. Ele vai falar assim. Em Sinop, Mato Grosso, a temperatura é de 35 graus. 35 graus. O ar está movendo-se a 5 km por hora. Uma pequena brisa. E o clima apresenta. Céu limpo. O tempo está bom. Como posso ajudar? Bom, vocês viram aí a pequena apresentação do cara, né, do nosso assistente virtual. Ele até falou, mano, que tá fazendo 35 graus. É por isso que eu tô quase derretendo aqui, mano. Vocês não estão ligados. Então, vamos lá. Olá, Jarvis. Olá, mestre. Como você está? Estou bem. Fico feliz em saber disso. O que iremos fazer hoje? Conte uma piada. A linda e deliciosa garota estava tendo um mal-estar no meio da rua, sendo ajudada pela mãe. Nesse momento, passa um senhor muito educado e pergunta. Foi comida? Não foi? Foi sim. Respondeu a mãe. Mas vai casar. Que? Mano. Que piada suja, mano. Não, o Jarvis é um mito, galera. Vamos lá. Galera, tem uma coisa que é legal nele, que você pode adicionar comandos. Então, é meio que você pode ir ensinando várias coisas pra ele. Coisas que você quer que ele faça pra você. Não exatamente tudo. Ele não vai fazer tudo pra você. Ele não é um bot. Mas sim, ele faz muita coisa interessante, como ler seus e-mails, temperatura, por exemplo. Que horas são? Dez e quarenta e nove. Ok. Qual a temperatura? O clima está agradável. Trinta e cinco graus. Agradável. Trinta e cinco graus. Mano, o Jarvis, eu acho que não tá bem. Eu acho que não entende temperatura. Galera, às vezes ele fica muito bugado. Tipo, ele não responde exatamente o que você pergunta. Porque esse programa, ele utiliza a sua voz. Ele traduz pra poder ensinar o bot a te responder, né? É uma inteligência artificial. Jarvis, me mostre novos jogos. Aqui estão os lançamentos, tem o mestre. Tem muita coisa nova por aí. E olha só que bacana, galera. Ele abriu a Steam com bastante novidades. No caso, ele abriu aqui na aba de novidades, lançamentos da Steam. Você me indica algum? Tem um bem divertido chamado Total N Detail. Então, galera. Basicamente, ele pega algumas coisas que você ensina pra ele. E ele utiliza isso pra poder conversar contigo. É meio que você vai ensinando várias coisas pra ele. Eu achei isso bem legal mesmo. Jarvis, qual o seu suco preferido? De laranja, com certeza. Uma delícia. Aceita tomar comigo? Ele gosta de relaxar. Certeza, ele gosta de relaxar. Jarvis, qual a minha cor preferida? Vermelho. Olha, ele sabe. Vou pedir pra ele se apresentar pra gente, galera. Vamos lá. Jarvis, se apresente para os inscritos. Olá a todos. Sou uma inteligência artificial. E é um prazer estar aqui com vocês e com meu mestre, Sheep. Nossa. Ele tá humilde hoje. Tá de boas. Bom, galera. Não tem essas paradas de você estressar ele. Fazer a mesma pergunta várias vezes e ele acabar ficando revoltado e não querer te responder. Jarvis, eu poderia trocar seu nome? Ficaria feliz em ter qualquer nome que você me desse. E se os meus inscritos escolherem? Seria uma ideia bem legal. Você decide. Dá pra gente tentar, galera. Quem sabe se a gente trouxer mais do Jarvis aqui no canal, mudar o nome dele. Não seria exatamente mudar o nome do sistema do programa, mas sim mudar o nome que a gente chama ele. E aí com isso eu acho que ficaria legal. Porém, eu não sei se ele atende todos os comandos com outro nome. E galera, a gente também pode pedir pra ele só abrir o Google Chrome. Iniciar o Google Chrome. Aqui está. Então a gente pode fazer muita coisa legal com ele. É um sistema muito bacana. E galera, eu queria pedir pra vocês deixar o like, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês conhecerem essa inteligência artificial. É algo bem diferente, uma coisa que está vindo pro futuro. São coisas novas que as pessoas estão trabalhando em cima. Jarvis, fale pra galera se inscrever. Se inscrevam no canal do Cheipi e ativem o sininho. Deixem o like que anoses. Aí, ó, deixa o like, mano. Ele falou o like, o like. E pra finalizar, Jarvis. Jarvis. O que deseja? Conte uma piada. O português com orgulho. Conta. Vou para o Brasil ganhar dinheiro. Os brasileiros são todos uns trouxas que acreditam em tudo. Eu vim com um brasileiro no navio e menti para ele que eu era bicha. O idiota acreditou e veio me comendo a viagem toda. Bom, galera, eu não vou falar mais nada. Sobre essa piada pesadíssima. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o like. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui embaixo. Espero realmente que vocês tenham gostado. E conheço aí o sistema. Se vocês quiserem... Desculpe. Se fiz algo errado, não percebi. Aí, ó. Ele está falando sozinho. Se vocês gostaram, mano. E quiserem conhecer, tem link na descrição. E fiquem com o Jarvis aí, mano. Muito bacana. Interessante pra caramba. E é isso aí, galera. Valeu, falou. Até o próximo vídeo. Aquele abração. E eu fui. 11. 11. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí